Olá, sejam bem-vindos ao Sinta Positivo. Eu sou Marcelo Rocha e nesse vídeo eu te convido a fazer uma poderosa invocação ao Anjo Patiel para que ele abra todos os seus caminhos. O Anjo Patiel, cujo nome significa abridor, vai abrir todos os seus caminhos, mesmo aqueles que já tenham sido fechados. Ele vai eliminar a inveja, ventiçarias que fecharam seus caminhos e toda a energia negativa que possa estar na sua vida. Para fazer a invocação ao Anjo Patiel, feche os seus olhos, coloque a sua mente no Anjo Patiel agora e repita três vezes essa oração. Anjo Patiel, abre todos os meus caminhos que me levem ao sucesso e à abundância. Se alguém fechou os meus caminhos, seja por inveja, mal-olhado, pensamentos negativos, pragas ou ventiçarias, Anjo Patiel, remove todos os males e abre os meus caminhos. Patiel, remove os meus pensamentos negativos que estejam me impedindo de chegar ao sucesso pessoal, remove os pensamentos que me impedindo de chegar ao sucesso profissional, remove os pensamentos que me impedindo de chegar ao sucesso social e financeiro, pelo sagrado sangue do Cordeiro, por Yeshua Emanuel, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Assim seja. Amém. Anjo Patiel, abre todos os meus caminhos que me levem ao sucesso e à abundância. Se alguém fechou os meus caminhos, seja por inveja, mal-olhado, pensamentos negativos, pragas ou ventiçarias, Anjo Patiel, remove todos os males e abre os meus caminhos. Patiel, remove os meus pensamentos negativos que estejam me impedindo de alcançar o sucesso pessoal, profissional, social e financeiro, pelo sagrado sangue do Cordeiro. Por Yeshua Emanuel, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Assim seja. Assim seja. Amém. Anjo Patiel, abre todos os meus caminhos que me levem ao sucesso e à abundância. Se alguém fechou os meus caminhos, seja por inveja, mal-olhado, pensamentos negativos, pragas ou feitiçarias, Anjo Patiel, remove todos os males e abre os meus caminhos. Patiel, remove os meus pensamentos negativos que estejam me impedindo de alcançar o sucesso pessoal, profissional, social e financeiro, pelo sagrado sangue do Cordeiro. Por Yeshua Emanuel, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Assim seja. Amém. Amém. Amém.